Olá amigos do youtube, eu sou José Luiz do canal Tutoriais SSI. Primeiramente eu gostaria de pedir desculpas aí, porque o pessoal que está acompanhando aí o nosso curso de HTML e CSS faz aí alguns dias que eu não estava gravando aulas, né? Então hoje eu estou voltando a gravar, então mais uma vez eu peço desculpas aí pela enrolação, é que a vida é meio corrida, tem que gravar outras coisas também, né? Então, bora lá. Ah, outra coisa também, gostaria já de deixar avisado, quem está acompanhando o curso aí, aula a aula, deixa nos comentários aí seu nome, fala aí que você está acompanhando, né? Aula a aula, para eu saber quem está acompanhando todas as aulas, beleza? Combinado? Só por curiosidade mesmo, porque eu, sinceramente, eu sei só de um ou outro que está acompanhando, mas eu não sei de todo mundo. Bom, então a gente vai hoje para a aula 9, eu vou abrir aqui o meu notepad. Deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir aqui, minha aula 8 eu não coloquei aqui, eu coloquei minha aula 8, hein? Bom, de qualquer forma, vamos lá. Deixa eu excluir tudo isso aqui. Diz que foi nossa aula de menu, né? É, que vai ser a aula 9. Não precisa alterar mais nada. Ah, deixa eu aumentar o zoom aqui. Vai ficar fácil aí para todo mundo ver bem. É, bom, é, agora que eu coloquei, eu tenho que salvar como aula 9, né? Salvar como. Hoje nós vamos trabalhar com tabelas, tá? Então, vamos colocar aqui um H1. Tabelas. Deixa eu já colocar um DR aqui, né? Tanto é o perigo de ficar na mesma linha. Toda vez que eu vou criar uma tabela, é, quais são os atributos, né? Qual é a tag, né? É a tag table. O ideal já é definir uma borda também, tá? Então, eu vou colocar aqui um border igual, abre aspas, eu vou colocar um border 1, tá? E é o padrão aí, o border 1. Então, eu defini aqui que eu vou criar uma tabela, né? Com borda 1. É, agora eu vou colocar aqui a primeira coluna, né? TR E o TD É, desculpa, o TR seria a linha, né? O TD seria a coluna. Eu já vou fechar aqui o TD. Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, é, coluna 01. Deixa eu já copiar, colar, só vou definir aqui como 2, aqui como 3. Vou finalizar, né, o meu TR. Opa, faltou a barrinha. E já vou finalizar também o meu table. É, vamos salvar. Abrir. Ó lá, pronto lá, coluna 01, coluna 02, coluna 03, tá? É assim que a gente cria aí as colunas. O tamanho vai ser de acordo com o tamanho do texto, tá? Se eu aumentar aqui o texto, tá? E salvar. Vamos atualizar aqui. Ó lá. Então, o tamanho dela aumentou de acordo aí com o texto que eu coloquei. Mas, eu não quero que ele fique desse tamanho, né? Então, eu vou deletar. É, agora se eu copiar toda essa, todo esse TR aqui, né? Seria a linha, né? Eu vou colocar aqui. E vou chamar de... Por exemplo, aqui seria... Fotos. Músicas. Vídeos. Vou salvar. Atualizar. Ó lá. Então, eu tenho aqui, ó. Coluna 01, 02, 03, né? E linha 01 e linha 02. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Tá legal. Então, aqui vai ser... Deixa eu ver o que eu penso em fazer, que eu até esqueci já, hein? Acredito que eu esqueci o que eu ia fazer. Deixa eu ver. Ah, não. Mas também não ia dar certo. Eu pensei em... Em numerar aqui. Linha 01, linha 02, linha 03. Mas não vai ficar legal. Não, não vai ficar legal, não. Então, eu vou excluir esta que eu criei por último. Bom, basicamente, aí, pessoal, não tem segredo. É... Colunas. É só você inserir o TD, né? E o TR seria as linhas. Mas o que acontece, por exemplo... Aqui tem três TDs, aqui tem três também. O que aconteceria, então, se eu colocasse apenas aqui nesta linha? Mais duas colunas, ó. A quatro aqui. E a cinco aqui. Salvar. Olha lá, ó. Ele acrescentou aqui, né? E aqui ficou esse espaço vazio. Mas ele cria aqui essa bordinha. É... A parte de configuração aí da tabela, deixar ela mais bonitinha, colocar efeitos. Isso aí, geralmente, a gente não faz no HTML. A gente faz isso com o CSS, que é bem mais bacana. Como a gente ainda não está trabalhando com o CSS, então, eu não vou fazer nenhuma alteração de visual aqui nela. Eu vou deixá-la, assim, bem simples mesmo, tá? O intuito aí desse curso de HTML é esse mesmo. Só você aprender aí o básico da HTML pra já ir se virando só com HTML. É... Eu acredito que hoje vai ser a nossa penúltima aula aí de HTML, tá? É... Pelos meus cálculos, essa é a penúltima. Próxima aula vai ser a última e aí a gente vai dar início já na parte de CSS. Aí já vai ser um pouco mais avançado, né? O curso. O HTML aí, se você entendeu toda essa parte aí que a gente já viu até agora, ele é bem básico, né? Não tem segredo. É... Claro, tem muito mais coisas no HTML que a gente não viu ainda. E não vai ver porque não é tão interessante pro momento, tá? Mas no decorrer do curso de CSS, a gente vai ver códigos novos de HTML também. Então, vai ser meio intercalado os dois. Mais focado no CSS, mas vai ter um pouco de HTML também. Então, o intuito da nossa aula era esse, né? A parte de tabelas. É... Se você quiser alterar, por exemplo, a borda de 1, vamos colocar aqui um 5, pra dar uma diferença boa. Olha lá. Então, já fez uma borda maior, ó. E é uma borda externa, né? Pode ver que ela fica só em volta. Como eu falei também, né? A gente não vai mexer ainda com essa parte de configuração, porque é desnecessário. Bom, acredito que seja isso. Qualquer dúvida aí, deixe aí nos comentários, né? Se você quiser colocar uma fonte pra alterar todo o texto da tabela aí, você pode colocar. Ou você pode colocar uma fonte só pra uma parte, ó. Por exemplo, vou colocar uma aqui só pra gente ver. Fonte, color, igual a red. Eu quero que só esse coluna 1 aqui seja vermelho. Aí eu já finalizo o fonte após ele aqui, né? Se eu não finalizar o fonte, vai pegar red em todas. Vamos salvar. E atualizar. Então, tá lá, ó. Então, você pode aí, né? Alterar cada um deles. Eu posso colocar aqui também... Um... Um... BG color, ó. BG color... Igual a... Igual a... White. Opa. Falta aspas. Notem que eu coloquei o BG color aqui nesse TD, que é o da coluna 1. Se eu quiser que a tabela inteira esteja o mesmo BG color, ao invés de eu colocar aqui, eu venho aqui no table e inicio... Inicio não, insiro aqui o BG color. Olha lá, já funcionou, ó. Se eu quiser que isso fique na tabela inteira, aí eu vou inserir esse mesmo valor ali dentro do table. Vamos fazer um teste aqui. Vou inserir depois aqui do BORDER. Salvei. Olha lá, já funcionou, a tabela inteira ficou aí, né? Com um fundo diferente. É... E eu vou colocar esse HEAD aqui em todos eles. Então, eu venho aqui o fonte que finaliza. Vou dar um CTRL X nele pra recortar. E vou colocá-lo aqui, ó, antes de finalizar a tabela. E daí, se eu colocar outro texto qualquer aqui, já não vai ser vermelho mais. Vamos salvar e testar. Olha lá, opa, não funcionou. Deixa eu ver o porquê. Ah, tá. É que o fonte color aqui, ele tá no lugar errado. Por mais que eu finalizei ele aqui embaixo, ó, não vai dar certo. Então, deixa eu selecioná-lo, dá um CTRL X aqui nele. E logo após o table aqui, eu vou inserir. E antes do table ali, eu fechei. Vamos salvar e testar. Olha lá, o que acontece, ó. Não pegou em todos, ó. Infelizmente, aqui nesse caso, com HTML pra resolver... Deixa eu ver onde eu posso colocar pra resolver. Vamos fazer um teste, ó. Vou colocar ele aqui dentro do TR. Salvar. Testar. Ah lá, dentro do TR também não resolveu. Ou seja... Deixa eu tirar esse espaço que foi criado aqui. Vou colocá-lo aqui. Com CSS a gente resolve isso de outra maneira. Mas no HTML aqui, infelizmente, eu acho que eu tenho que colar em todos. Bom, vou deixar assim, tá finalizando lá embaixo. Vamos testar, mas só vai pegando o primeiro mesmo. É, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou copiar aqui. E colar em todos, ó. Sorte existe CTRL C e CTRL V, né? Assim funciona. É, ou seja, a vantagem de você saber trabalhar com a linguagem aí, que se algo deu errado, você vai se virando, né? Vai fazendo testes até você acertar. Infelizmente, nesse caso aqui, a única maneira foi essa mesma. Colocar o font-color em todos, tá? É... Porque eles não funcionam se colocar fora como nós testamos aí. Então, não tem outro jeito fora o CSS. Beleza? Então, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Se inscreva no nosso canal. Se não assistiu as outras aulas, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Se você não tem o Notepad++ também, que é esse programa que eu uso aqui, também vai estar na descrição do vídeo aí, pra você poder baixar. E, não mais isso aí. Fica de olho aí que eu vou tentar logo, logo. Se eu conseguir hoje ou amanhã... Não, amanhã eu não consigo. Mas hoje, ou domingo, ou segunda, eu lanço já a última aula de HTML, beleza? Então, é isso aí. Valeu! Tchau, tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri